Pergunta polêmica. Aonde colocar o dinheiro que seja tão seguro que nem o governo consiga pegar? Cara, eu acredito que criptomoeda, tá? Pra mim, rato, criptomoeda é o futuro. Por quê? Cara, criptomoeda, o governo não consegue confiscar o seu dinheiro, cara. A criptomoeda é a única moeda hoje, diferente das moedas fiduciárias, ou seja, real, dólar, que ela é totalmente inconfiscável. As pessoas não conseguem chegar e falar, bom, esse seu dinheiro aqui, igual rolou no Fernando Collor, já era, agora é meu. Porque esse seu dinheiro, cara, tá na blockchain. As pessoas não conseguem chegar lá e falar, bom, esse dinheiro aqui sumiu, não é mais seu. Então, pra mim, criptomoedas são sim o futuro. É o futuro pra amanhã, pra daqui dois, três anos? Eu acredito que não, tá? É uma coisa que ainda tá se fortalecendo. Mas é sim o futuro pra, cara, daqui uns dez anos, com certeza. Ainda mais com a vinda de outras tecnologias que vão reforçar ainda mais isso.